Bom dia, Deus abençoe e guarde a sua vida. O seu dia será uma bênção, porque Deus é bom, você terá boas notícias. Eu quero orar por você para que o seu dia seja uma bênção, para que Deus não somente olhe para nós, mas atenda a nossa oração. A Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos e eu creio no poder da oração. E é por isso que eu estou aqui toda manhã para orar por você, porque Deus é bom e Ele atende a nossa oração. Nesse dia, antes de orar, eu quero trazer algo da parte de Deus para você. Muitas vezes perguntamos assim, o que será que Deus pensa de mim? Será que Ele está me vendo? Será que Ele ouviu os meus pensamentos? Será que Ele sabe tudo o que eu já fiz? Porque essa pastora sempre fala que Ele me ama, que Ele me entende. Sim, Ele te conhece e o amor não pede nada em troca. O amor, Ele é doador. Ele não tem interesse, Ele não falha. Deus é amor e o amor dEle por nós é um amor de Pai, é um amor perfeito. É um amor que ampara, que sara, que consola, que abençoa. Então, eu quero ler para você um trecho da Bíblia, que eu creio que vai abrir a tua mente e que também vai mudar. Esses complexos, esses pensamentos negativos. Às vezes, você pensa mal de você mesmo. Não deixe isso te afetar. Deus pensa bem de você. Eu quero ler para você o texto que está em Isaías 29, versículo 11. A partir do 11, que diz assim. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pensamento de Deus é de bem, não é de mal. É de paz, não é de guerra, não é de tribulação. Então, Ele pensa bem de você. São pensamentos bons, são pensamentos de paz. E para te dar o fim que você espera. O que você espera? Nós esperamos sempre o bem, a misericórdia, os sonhos realizados, a bênção e a vitória. Mas os pensamentos negativos, que falam que você não é merecedora. Graças a Deus, que não é por merecimento, é por amor e é por graça. Deus achou graça em você hoje. Eu gostaria que você recebesse essa palavra em teu coração. Eu tenho mais um pedaço da palavra de Deus para falar para você. Mas antes, eu gostaria que você já deixasse aqui embaixo o seu like. E no comentário, você escrevesse assim, eu recebo. Recebe a palavra de Deus. Receba esse amor. Receba a vitória. Receba o fim que você espera. Escreva aqui embaixo nos comentários, eu recebo. Quando você está dizendo, eu recebo. Você está concordando comigo. E nós concordamos na terra e no céu que você receba a vitória, a bênção e essa palavra de Deus. Para que ela seja viva e eficaz em tua vida. Se você não é inscrito no canal e está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Prazer. Sou a pastora Daniele. Amo estar aqui fazendo orações e cuidando de vidas e pessoas. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Aqui embaixo a palavra inscrever-se. É só clicar. Vai aparecer o símbolo de um sino. Clique em cima com a palavra todas. Pronto. Você vai receber pela manhã uma palavra de Deus, uma oração e o amor de Deus através da oração do bom dia. Agora vamos continuar a palavra de Deus. No versículo 12, olha o que Deus diz pra você. É pra você. Deus ouve a tua oração cada vez que você fala. Não deixa o mau pensamento impedir de você falar com Deus. Ele te ouve porque a pior mentira do mal é dizer que Deus não te ouve. Ele te ouve e Ele te entende. Continuando o texto. Cada vez que você busca a Deus, Ele se deixa achar. Ele disse isso e serei achado de vós. Quando você buscar de todo o seu coração. Então busque que você vai encontrar. Bata em oração que a porta vai se abrir. Invoca que o Senhor vai estar perto. Não tenha medo. Não tenha medo. Tire qualquer palavra negativa. Porque Deus te ama. Jesus te ama. Ele te ouve e te entende. Ele está aí contigo agora. Bem pertinho de você. Tenha certeza que Deus está aí. Receba essa paz e essa alegria. Receba a presença de Deus. Pertinho de você agora. Essa alegria, essa paz, essa serenidade. Porque Deus, Ele é paz, Ele é amor. E essa paz seja sobre você agora. Que a alegria do Senhor venha sobre ti. Porque Ele se faz presente. Aqui no meio de nós. Eu e você. Porque a palavra do Senhor diz. Onde tiver dois ou três reunidos em meu nome ali eu estaria. Então eu creio que Jesus está aqui por mim e por você. Porque Jesus te ama. E o seu dia será uma bênção. E agora eu quero orar por você. Para que esse dia seja uma bênção. Amém? Só recebe. Não precisa falar mais nada. Eu só gostaria de orar por você. Afinal de contas, agora que você está inscrito no canal. Você faz parte dessa família de oração. Eu quero adotar você para eu poder cuidar em oração. Todos os dias. Amém? Então feche os olhos e receba agora essa oração. Vou até levantar as minhas mãos para abençoar a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar o teu filho, a tua filha. Que agora o Senhor recebe essa oração. Alcance com teus laços, abraços de amor e de poder. Abraça, ampara, levanta, sustenta, renova. Faz nova todas as coisas. Coloca na mente a paz e a alegria dentro dela. Meu Deus, vá à frente desse dia, abençoando. Tirando o laço, o embaraço. Prosperando-a em todas as coisas. Que onde colocar a mão, seja abençoado. Que onde colocar o pé, o Senhor dê por herança. Que tudo o que tinha para dar errado, dê certo. Que o Senhor possa abençoá-la grandemente. Meu Deus, que o Senhor possa colocar no caminho só pessoas boas, coisas boas. Destrave no mundo espiritual todas as bênçãos. Firme os pés dela, dele nos teus caminhos. Estabeleça os pensamentos. Afasta a tentação. Seja a providência desse dia. Seja socorro bem presente na hora da angústia. Nos perdoe e nos ajude a perdoar nesse dia. Porque cremos em ti e na tua palavra. Por isso nós batemos agora na sua porta. Eu bato na sua porta, intercedendo por essa pessoa. Atinja a oração do justo. Que seja viva e eficaz. Trazendo, Senhor, sobre ele e sobre ela a tua bênção nesse dia. Meu Pai, é o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Se você crê, diga bem. Eu tenho convicção que Deus ouviu a oração e que o seu dia será uma bênção. Agora eu gostaria de pedir que você compartilhasse com dez pessoas essa oração. Dez pessoas que talvez você não tenha tanta intimidade. Dez pessoas que estejam precisando. Deus vai colocar no teu coração essas dez pessoas. Eu gostaria que você compartilhasse aqui embaixo. A palavra compartilhar vai aparecer o WhatsApp. Então, quando você abriu o WhatsApp, você olhe os seus contatos. Escolha dez pessoas que você não tenha muita intimidade. Porque são essas que estão precisando. E aí você compartilhe com dez pessoas. E que essas dez pessoas que você está enviando, sejam dez bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Que sejam dez bênçãos, dez alegrias, dez novidades pra você. Porque Deus é bom. E Deus, Ele, Ele mesmo, promete que vai cumprir a palavra dEle. Então, a tua bênção está a caminho. Ele te ouviu, Ele te socorreu. E quando você compartilhar, que frutifique essas bênçãos sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe e guarde a sua vida.